No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e assitiou. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que lhe bebia, e que assim fossem alimentados por três anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Mas o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Misaque, e Asarias, o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria-lhe os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim pôreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Asarias, experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos dê um lego mês a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido, e os experimentou dez dias. E, ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nebucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Asarias, por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou dez vezes mais dotos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.